Um jogo que tá começando a aparecer e ficar um pouco mais em ascensão agora é o Fear in Hunger, que é um jogo lançado lá em 2018. Não se deixe levar muito pelos gráficos simples desse jogo, porque ele tem uma atmosfera incrível, uma história e um mistério por trás muito interessante. Eu fiquei bem interessado ao ver alguns videozinhos de shorts e lá no Chico Teco sobre esse jogo, principalmente a sua inspiração no mangá Berserk, que eu amo de paixão né. Então eu decidi tentar começar e terminar o Fear in Hunger, e eu me deparei com um dos jogos mais desgramados já feitos de todos os tempos. O negócio é feito simplesmente pra te ferrar do início ao fim. Você não pode confiar em nada nesse jogo, você não pode confiar em NPC, você não pode confiar na sua sombra, você não pode confiar, sei lá, um passo que você dá você não consegue confiar nesse jogo mano. Mas eu terminei e hoje eu quero comentar né, contar pra vocês a história desse jogo e a minha experiência do início ao fim jogando este game aqui. Que inclusive né, eu tive muita ajuda de algumas dicas do canal lá, Contos do Abismo, que ele tá bem focado nesse jogo, ele conta muita coisa sobre Fear in Hunger. Então eu recomendo a inscrição lá e dá uma visitada no canal, caso você se interesse pelo conteúdo geral e um pouco resumido da história desse game. Mas sem mais enrolação, vamos lá, vamos falar de Fear in Hunger, como funciona esse jogo, a história completinha do começo ao fim. Vamos nessa. Fear in Hunger é um jogo bem simples, foi desenvolvido no RPG Maker, você tem gráficos bem simples e você tem um combate por turnos. Mas eu sei que já vai ter 500 pessoas aí reclamando pelo combate de turnos, mas o combate meu amigo é o menor de seus problemas aqui. Porque nesse jogo, tudo que você vai querer fazer ao máximo é evitar combate, porque cada combate nesse jogo pode simplesmente mudar ali, virar tudo e você ficar muito ferrado, sendo necessário você voltar o save, porque não vai valer a pena você continuar dependendo do seu estado no combate. Sem contar que se você perder algum membro da party, eles falecem pra sempre, então você está sempre tentando fugir ou combater da forma mais cautelosa possível. E é isso que dá uma atmosfera bem ali de terror ou horror ali pro jogo, porque você fica com medo de cada canto você encontrar algum inimigo que vai te perseguir ali e você se assusta com isso. Porque você sabe que se você vai enfrentar esse inimigo, provavelmente você vai dar azar em muitas dessas coisas. O combate desse jogo, você ataca parte dos inimigos, né, e isso cria uma certa estratégia. Tem inimigos que você tem que atacar partes ali específicas pra você conseguir passar, né, da forma correta, senão simplesmente você vai falecer. E isso que é uma das coisas interessantes desse jogo. É um jogo que ele é bem complicado, entretanto, quando você começa a aprender as mecânicas, você começa a entender como funciona, ele vai se tornando muito mais fácil. E é curioso, porque por exemplo, eu terminei a minha primeira run pra zerar, acho que eu levei umas 15 horas pra zerar, 16 horas pra zerar. Mas, se você for ver no contador do jogo, eu levei apenas 5, 6 horas. Isso porque, grande parte foi falecendo e voltando. E quando você volta no save, né, o timer ali do save, ele simplesmente volta onde você salvou. Então, às vezes eu tava explorando por 3 horas e eu não tinha conseguido salvar. Eu faleci e voltei no save. Tipo, perdi 3 horas no contador da Steam ficou lá que eu gastei 3 horas jogando, mas no contador do jogo não. Então é um jogo assim, que dá pra zerar em 2, 3 horas quando você já conhece bem desse game. Mas vamos lá, né, no início a gente pode escolher 4 classes ali, que é o Guerreiro, o Mercenário, o Outlander e o Mago Negro. Você tem peculiaridade entre essas 4 classes e você tem uma história inicial entre cada classe. Cada delas tem um background e uma história um pouco diferente. O Mercenário, por exemplo, o Kahara, ele, né, era um mercenário que viveu nas ruas e tal. E se apaixonou por uma mulher chamada Celeste, onde estava esperando um filho. E, entretanto, ele precisava de money, de grana. E, né, o próprio governo ali chegou e falou, ó, a gente tem uma expedição nesta dungeon maravilhosa aí que se passa o jogo, né. A gente precisa que você resgate uma pessoa chamada Legarde e a gente vai te dar mufunfa, vai te dar dinheiro. Então ele parte pra esta dungeon. O Mago, ele enfrentou a sua irmã num ritual ali, dependendo das escolhas, né, você derrota a sua irmã ou não. Mas em busca do conhecimento, ele descobriu sobre uma profecia de um homem que ia mais ou menos restaurar um mundo e tal. O homem dessa profecia era Legarde e ele precisava ir até esta dungeon pra encontrá-lo. O outro, que é o Outlander, que é o personagem que eu joguei na primeira run, ele é meio como se fosse um viking, né, ele é de uma outra terra. Entretanto, ele acabou pegando um artefato e o grupo, né, do Legarde, que é o grupo do Sol da Meia-Noite, invadiu a vila dele. Simplesmente acabando, arrasando com a vila, inclusive a mulher e filhos. E você sabe que esse homem que pegou o artefato é o Legarde e você vai até a dungeon simplesmente pra se vingar de Legarde. E por último, nós temos a Darcy, que ela é um membro do próprio Sol da Meia-Noite, né, e ela sabe que o Legarde foi preso ali pelo reino de Rondon, que é o reino ali nos principais, como se fosse a Inglaterra ali, né, e ele foi preso nesta dungeon e ela como membro, né, e ela inclusive é apaixonada pelo Legarde, é tipo o braço direito dele, ela vai até esta dungeon encontrá-lo. Bem, vocês notaram que a gente tem um ponto em comum que é essa figura Legarde aí, a gente vai falar dele mais pra frente, é claro. E a gente tem os níveis de dificuldade também nesse jogo, assim, se você for jogar a primeira vez, pode ir no mais fácil, que você vai ter, assim, uma dificuldade muito incrível ainda, tá, você vai passar mal pra caramba. As dificuldades mais acima, principalmente a normal, né, você precisa, por exemplo, tá sempre usando tocha, então você tem recursos, né, pra gerenciar de tocha também, e tudo fica escuro, os inimigos ficam mais fortes, mas você ainda sofre, cara, você vai falecer muito, mesmo jogando mais fácil. Jogando mais fácil, depois você conhecer o jogo, eu recomendo você testar as outras dificuldades. Pelo menos foi assim que eu fiz e eu me diverti bastante. As escolhas do personagem vão definir, né, além da sua classe, algumas habilidades. Então no começo, você tem uma história, e essa história, ela vai te dar algumas escolhas. Essas escolhas podem definir habilidades que seu personagem vai começar, itens e etc, né. Dependendo de uma das coisas que você fizer, você vai ganhar a habilidade de correr, que é essencial você fazer isso aqui se você quiser ter um conforto na sua primeira run, porque você vai estar correndo muito de inimigos. E o jogo, né, conforme você anda, você fica com fome, você fica com medo, né, sua mente vai meio que deteriorando dentro daquele local, e se você andar devagar, são mais passos que você tá dando, tecnicamente, mais rápido você vai sofrer dessas condições. Então, fugir de inimigos, e isso é muito bom. Então você precisa pegar o teste com esses personagens, né, que é a habilidade de correr. Algumas habilidades peculiares, algumas classes, como o do mago, você pode usar a necromancia e conseguir uma party logo no começo, ali, ressuscitando os bonequinhos. O Outlander, por exemplo, você pode devorar alguns inimigos ali, quando você os derrota, é assim, diminuindo a sua fome. A Darcy tem um golpe que consegue abrir várias portas, o mercenário tem o lockpicking também que abre portas, ou pode roubar de inimigos. Cada um tem sua especialidade ali, né, dependendo do que você escolher. Então você chega, né, naquela dungeon maravilhosa, com essa ambientação aí, bem ali, já meio, não muito acalorada, né. E você chega ali, você já começa a ouvir latidos ao fundo. Nesse jogo, você precisa lutear ao máximo. Então você vai encontrar barril, você vai encontrar caixas de madeira, tudo aqui vai dar itens que ou servem pra restaurar sua fome, pra restaurar sua mente, por exemplo, né, e também até pra restaurar a sua vida. Além de algumas condições que você vai conseguir com o seu boneco, que são maravilhosas. Ao longe, você já começa a ouvir alguns latidos, né. E se você enrolar muito, sim, você vai ser perseguido por cachorros ferozes aqui, que muito possivelmente vão fazer você falecer. E aí você já volta de novo do começo. O jogo, ele é meio que gerado aleatoriamente, assim, né. Tem variações, na verdade, da mesma dungeon. Então acaba que a mesma gameplay não é igual. Mas, tipo, elas ficam muito parecidas. Às vezes você vai encontrar um NPC só naquela área específica, mesmo que aquela área esteja um pouquinho mudada, sabe. Então, ao conseguir fugir dos cachorros, é possível encontrar ali um dos guardas desse local, né, que também não são muito amigáveis. E dependendo, né, se você não souber que parte te atacar, ou se você fazer uma coisa que acontece muito nesse jogo, que é você dar mis nos golpes, que dá uma raiva. Esse guardinha pode causar algumas coisas em você, alguns status, né. Um deles, por exemplo, se você não atacar o braço dele, ele vai conseguir te atacar, e você vai perder partezinhas. Ou seja, você pode perder um bracinho maravilhoso. E aí, você não pode carregar escudo. Se você perder os dois, você não pode carregar escudo nem arma. Você só fica com seu ataque básico. Ou seja, é aquilo. É um encontro que, dependendo, vai mudar o rumo totalmente. E é muito melhor você se deixar falecer, ou você voltar o seu save. Esse bicho aí, inclusive, né, tem uma cena ali um tanto... É complicada de se assistir até, que, né, ele te leva pra prisão e faz uma coisa ali horrível, né. Eu não vou me sonar muito. Então, a estratégia pra derrotar eles aqui é primeiro, né, você acertar o bracito, depois você tentar eliminar a cabeça dele ali, que aí você não vai sofrer danos. O grande problema é você errar os golpes, que o negócio muda de eventos absurdos aqui. Uma coisa que também acontece é que tem algumas pequenas armadilhas nesse jogo que são frustrantes. Como, por exemplo, você pode pisar em madeira com prego. Além de você ganhar um belo de um status de sangramento, onde você vai precisar de um item pra curar, você ganha uma infecção na perna. Olha que maravilhoso, né. E se você não tiver os itens necessários, conforme você transita sete vezes, né, se você entrar em áreas que transita sete vezes, você simplesmente vai morrer. Acabou. Você volta o save e tudo de novo. Pra curar isso aqui, existem algumas opções. Tem itens que você pode fazer isso, que você vai curar o membro que tá infeccionado. Ou você pode usar se você também tiver uma serra e mandar ele fora. Sim, tem desvantagens. Como, por exemplo, se você perder a pernitia, você vai parar de correr. Você vai perder o desce, você vai andar mais devagar. E os braços, como eu falei, né, você não pode segurar armas. E armas de duas mãos, então esquece. Claro que esses status, eles não são causados apenas por cenários. Inimigos também causam. Tem inimigos que podem, por exemplo, fraturar seus ossos e você fica o jogo inteiro incurável com a sua vida máxima reduzida. Também algumas comidas podem dar efeitos adversos, dependendo se você comer carne crua, você vai ficar com vermes e você vai ter muito mais fome consumindo muito mais recursos. São vários status, tá? Não vou falar todos. Isso aqui já é um bom vislumbre do que você vai encontrar nesse jogo, porque simplesmente é isso, cara. O tempo todo você se dando mal, existem áreas que simplesmente vão te ferrar. Tipo, eu achei uma parte ali na minha primeira run que você encontra um penico ali e você pode olhar e você pode entrar ali dentro. Falei, eu vou entrar. Vai que tem um item, alguma coisa ali. E você entra ali, você fica preso ali dentro no meio de toletes. É isso. E aí você não pode sair dali. Você simplesmente precisa voltar ao save. Isso, inclusive, causa até alguns diálogos engraçados, dependendo aí. E não dá pra confiar literalmente em nada. Tem uma hora que eu encontrei um NPC que vendia poções. E poções boas. E se você comprar as poções desse NPC, elas são falsas e vão causar envenenamento no seu personagem. Nesta parte inicial, você encontra uma garota presa ali e você precisa libertá-la, né? Existem diversas formas de você libertar. Se você tiver com um personagem ali que tem lockpick, você consegue. Se você tiver um item que pode corromper a entrada ali da grade, você também consegue. Ou você pode simplesmente pegar uma chave luteando os inimigos que você derrota no caminho. Essa garota, ela é extremamente fraca, é frágil. Entretanto, ela é necessária pra um dos finais do jogo. Uma coisa que você pode fazer é deixar ela trancadinha aqui. Se eu não me engano, isso funciona, tá? E só quando você estiver lá pro final, você vem aqui e resgata ela. Que aí você não tem muito problema, você pode andar com uma party mais forte até o final do jogo. Mas eu acabei resgatando, sim. Ela anda no seu time, você pode dar alguns itens pra ela, você encontra uma adaguinha que no meio do jardim que você pode entregar pra ela, que ela vai conseguir desferir alguns ataques, mas ela erra a maioria e o dano é extremamente baixo. Mas como eu falei, ela é importante pro final do jogo e vocês vão entender até lá. Durante a exploração da dungeon, você consegue encontrar um personagem chamado Buckman, que ele veio com um grupo de pessoas salvar uma pessoa específica na dungeon, só que ele acaba se perdendo e se separando do seu bando. Você pode derrotar um inimigo próximo a ele, chamado Trotor, que é brim fraco, ele participa ali das dungeons, né? Ele é ali da dungeon e ele meio que tortura os prisioneiros e tal. E você ajudando, derrotando este inimigo, o Buckman vai pra uma parte mais debaixo da dungeon encontrar o ser Samur, que é um outro NPC que você encontra, né? Que é uma das pessoas que vêm junto com ele. E tem uma linha de quest relacionada ao Buckman que você pode auxiliá-lo a sair dessa dungeon. Se você não auxiliar, algo meio trágico acontece, principalmente com esses dois personagens, né? O Buckman e o ser Samur. O que mais pra frente eu falo? A gente encontra um jardinzinho numa exploração, né? Um jardim não tão bonitinho, amigável, né? E, né, você encontra o culto a uma deusa chamada Sylvan. Esta deusa, né, é a deusa do amor, da fertilidade. E essa adoração são várias pessoas usando máscara de coelhinho fazendo só love, só love. Eu não vou mostrar isso aqui, não posso. Inclusive, você pode participar, né, desta brincadeira aí que tem vários personagens ali. Aí você aumenta, meio que, sua devoção a essa deusa, né? Inclusive, isso é bom de você participar quando você tá com a party e com o HP bem baixo e você não quer gastar itens. Você pode participar uma vez que o seu HP todo vai ser curado. Você não tem nenhuma penitência, nada por participar disso não, tá? E é curioso que se você interagir com os membros que tão ali participando, você vê que aquilo não é só alegria. Tem pessoas que tão em estado ali meio que de êxtase como se estivessem hipnotizadas por horas fazendo aquilo, sofrendo, tendo dor e etc. É bem bizarro, como em todo esse jogo, né? Tem uma parte que você encontra um untuado de corpos ali que é tipo uma hidra. Você pode dar a garota com uma forma de sacrifício ali pra aquela hidra, né? Mas é mais uma trollagem do jogo. Se você der, ela vai entrar ali e acabou. Faleceu e você não ganha nada em troca. Tipo assim, é, você fez isso porque você quis, meu amigo. Não vou te dar nada em troca, não. O jogo falando isso pra você. Mas ok, o nosso objetivo aqui pra gente atingir o final principal canônico desse jogo é resgatar o Legard, né? Que é o motivo de todos os personagens terem vindo pra esta dungeon. Entretanto, o Legard precisa ser resgatado dentre os primeiros 30 minutos do seu save, né? Do seu save, né? Você entra no menu e você consegue ver o tempo do seu save. Se você gastou 10 horas e faleceu e voltou no save de 10 minutos, você tem 10 minutos de jogo. E, né, dentre esses 30 minutos, você precisa descer a dungeon ali, a parte mais funda da prisão para encontrar o Legard. Chegando numa pequena parte mais debaixo da prisão, você descobre que o Legard, ele foi movido pra parte mais inferior ali da prisão a mando de cargos mais alto ali. Tá? Então você precisa descer aqui. Aqui existe uma cama onde você pode descansar e salvar o seu jogo. E o save do jogo funciona de duas formas. Ou você descansa numa cama ou você encontra um item bem raro que permite você salvar a qualquer momento do jogo. Descansando na cama, em alguns pontos, na maioria dos pontos, você vai precisar tirar cara ou coroa. Como a maioria das coisas aqui. Se você for lootear um baú, uma estante de livre, você vai tirar cara ou coroa. Se você errar, você vai ganhar itens ruins. Se você errar o cara ou coroa aqui na cama, simplesmente pode aparecer um inimigo, né, pra te derrotar e você não vai conseguir salvar o jogo. Em alguns pontos, vai aparecer um guarda. E nesse ponto específico aqui da prisão, pode aparecer o Kral Mauler, que é simplesmente um dos inimigos mais formidáveis desse jogo. E se você estiver no início do jogo, meu amigo, só aceita e falece. Porque ele tem golpes que vão te dar hit kill, você vai falecer e já era. Mais forte, um pouco mais pra frente do jogo, você pode voltar aqui e derrotar ele, né, e aí você vai pegar uma chave pra uma parte que tem ali mais ao sul da prisão, onde você vai pegar a Miasma, que é uma espada muito forte. mas cuidado com essa espada aí, porque dependendo, você pode acabar simplesmente mandando seus parceiros de arrasta pra cima. Então se você pegar a Miasma e você estiver com o Legarde no grupo, equipe no Legarde, tá? Porque ele consegue utilizá-la sem esses efeitos. Enfim, né, a gente explorou aqui a prisão, descobriu que o Legarde tá lá embaixo, então se a gente voltar pra cima e encontrar um jardim, a gente vai encontrar uma árvore, que a gente vai poder acessar esta árvore, né, pra gente poder chegar nas partes mais profundas ali do jogo, onde o Legarde está. Essa área aqui tem várias vinhas e plantas e pessoas que pereceram ali, inclusive, né, o chão pode desabar aqui. Existem alguns inimigos aqui, mas que eles são um tanto lentos até e dá pra você passar essa parte até sem enfrentar ninguém se você quiser. Nesse local existe um órgão pulsante, né, se você cortar ele vai falar que mesmo fazendo isso, as veias desse órgão indica que ele continua vivo e tem outros órgãos conectados a ele. A gente precisa derrotar, né, cortar esses órgãos aí pra gente conseguir o final canônico do jogo. Chegando a parte mais funda possível daqui, né, a gente tem até o chão tomado com uma espécie de substância negra aqui, você até encontra mais um órgão, um segundo órgão aqui e também tem um inimigo ali que anda meio tipo rastejando ali que ele é bem difícil, mas com sorte você consegue... Esse jogo aqui é sorte, mas se você acertar os gols provavelmente você vai derrotar fácil os inimigos. O problema é que às vezes você dá muito miss, né, e aqui, né, mais à frente você simplesmente irá encontrar o Legarde preso, vivo, se você tiver chegado aqui nos primeiros 30 minutos, senão ele já vai ter ido de arrasta pra cima e você não vai conseguir fazer o final verdadeiro. São vários finais, né, então eu vou falar deles mais pra frente, mas eu vou focar no verdadeiro aqui. Assim o Legarde vai poder se juntar à sua equipe, ele é um membro bem forte e vai ser bem útil, né, e você sabe, né, que ele, embora sendo líder dos Cavaleiros do Sol da meia-noite, ele não se lembra de nada que tá acontecendo. A garota parece até meio que conhecer ele, né, se você encontrar ele com a garota, mas que possivelmente o trauma que ele sofreu ali dentro fez ele perder a memória. Se você vier aqui com o Outlander, né, que veio pras masmorras simplesmente, né, com o objetivo de se brigar do Legarde, você pode, sim, com as suas próprias mãos, acabar com a vida dele. Mas, é se a gente quer fazer o final verdadeiro, a gente precisa segurar a nossa fome de vingança nesse personagem. É, o jogo deixa só você escolher se você quer ou não matar ele. Só uma correção aqui, parece que pro final verdadeiro você precisa apenas da garota e não do Legarde. Mas, né, tem vários finais que são importantes pra gente entender mais a história que a gente precisa dele. Então, vamos considerar que ele é necessário aqui de qualquer forma. Salvando o Legarde ali, a gente consegue desbloquear um atalho que meio que interconecta as partes mais de baixo com as partes de cima, com as partes do meio da dungeon ali, o que dá pra você conseguir dar uma andadinha mais tranquila por aqui, tá? Uma coisa que acontece é que se você voltar um pouco mais à frente na área ali da árvore, das vinhas, a gente vai encontrar o Buckman e o Sir simplesmente nesta forma aí totalmente grotesca e triste, né? Eles fizeram um casamento de carne aqui e o casamento de carne é meio que uma oferta à divindade ali do amor, né? Que eu falei que é a mesma que usa a máscara do coelho que é a Sylvan e esse casamento de carne você pode fazer inclusive se você quiser com um membro da parte, tá? Você simplesmente vai num altar você faz sua love e sua love ali e a carne dos dois vão se fundir e você vai se transformar tipo num outro ser é vantajoso até fazer isso porque você fica bem forte, tá? Você ganha bastante ataque ali no seu personagem mas o personagem fica de uma forma totalmente desfigurada não nesse nível, né? Porque o casamento deles meio que dá errado você ainda consegue andar mas você fica desfigurado é bem triste então você precisa ter que tomar cuidado se você for fazer a quest desse personagem e não aceitar as moedas se eu não me engano que ele vai te oferecer e aí você encontra consequentemente os outros membros do grupo dele e eles vão sair da dungeon é, em resumo é essa ideia a quest dele não tem um um grande plot não a gente ganha magias e habilidades, né? e essas magias e habilidades a gente consegue também com base na afinidade que a gente tem com os deuses, né? e eu falei aqui da Sylvan que é a deusa do amor mas a gente tem outros deuses que são os mais mencionados aí no jogo depois a gente explica com mais calma eles, né? mas são basicamente o Grogoroth que é como se fosse o deus mais ali da morte da escuridão você tem meio que magias mais obscuras relacionadas a eles como piromancia magia negra e etc, né? a gente tem o Almer que ele era um deus que era humano ele é uma figura tipo, ele é literalmente Jesus Cristo aqui e ele tem também ali algumas coisas que te ajudam principalmente se você quiser fazer fast travel no jogo então se você ganhar uma afinidade com ele você ganha uma magia que você faz fast travel a Sylvan, né? que é a deusa do amor a criadora dos humanos ela, né? se você ganhar afinidade você consegue magias relacionadas a elas que são magias mais voltadas justamente pra cura e você tem o deus das profundezas, né? que tem magias mais voltadas a prodigão insetos e etc a gente vai falar melhor desses deuses aqui mais pra frente porque eles tem óbvio que um papel bem importante nessa história se a gente subir de volta na prisão a gente consegue encontrar ali o mercenário se a gente estiver não jogando com ele se a gente estiver jogando com outro personagem a gente encontra o Carrara ali assim como é possível encontrar outros membros da party ali que são personagens que a gente escolheria no começo, né? então se a gente não escolher um personagem X a gente pode encontrar ele e ele se juntar a gente depois no jogo ou não o caso do mercenário se você encontrar com ele a primeira vez ele pode se juntar a sua party mas ao você transitar de uma área pra outra ele vai te roubar e vai sumir depois você pode encontrar ele e perdoar ele se quiser e ele entra direto na sua party voltando, né? pra parte descendo pra parte das minas agora a gente encontra muita coisa aqui a gente encontra por exemplo uns magos amarelo que conjuram magia em você e você perde simplesmente seus membros então você precisa chegar o mais rápido possível e iniciar a luta com eles se você ficar andando pelo mapa ali eles vão conjurar magia você vai ficar rastejando não vale a pena você vai encontrar um NPC um tanto misterioso chamado Nos Ramos ele tem uma proteção que você tem que derrotar um cavaleiro pra chegar até ele mas ele é amigável com você e ele assim é um estudioso que busca muito ali conhecer mais sobre o mundo e etc inclusive se você estiver jogando com o mago negro com o Enki pra um dos finais o final feliz desse personagem que eu vou explicar depois você precisa meio que fazer uma quest junto com Nos Ramos e ele possui um laboratório escondido na verdade tem outro laboratório escondido que fazendo a quest dele você pode chegar lá e aqui a gente encontra um lobo chamado Moonless ele é agressivo mas você pode usar a skill de falar alguns inimigos tem essa interação você pode falar com eles e você falando com o lobo e dando acho que três pedaços de carne podre ele vai virar meio que seu amigo e você pode inclusive colocar ele na sua party é canônico salvar ele mas você pode simplesmente interagir com ele deixar ele amigável e mandar ele embora ele não precisa ficar na sua party obrigatoriamente também nesse mesmo lugar a gente encontra um personagem um tanto estranho que é um vendedor chamado Pocket Cat ele serve ao deus da lua um deus antigo pouco mencionado neste game e ele tem o objetivo de pegar as criancinhas então se você quiser dar a garotita em troca de itens você pode fazer isso aqui óbvio que não recomendo aqui a gente encontra uns habitantes chamados de Cave Dwellers eles são tipo umas criaturinhas azuis que vivem em uma espécie de tribo na caverna e eles são amigáveis assim a primeiro momento a gente consegue ver isso daí inclusive sendo super receptivo você encontra um grupo deles por exemplo batendo na Darcy que é uma dos personagens iniciais e se você intervir você pode derrotar esse inimigo e a Darcy vai se juntar a seu grupo inclusive ela vai reconhecer o Legard porque ela é do mesmo grupo que o Legard mas o Legard não lembra dela porque ele perdeu a memória salvando a Darcy você vai obviamente enfurecer os pequenos Dwellers e eles vão sim para cima de você eles são inimigos bem fracos mas você precisa entrar na vila deles da mesma forma você vai ter que acessar e mais para frente você vai encontrar um artefato chamado de Cubo das Profundezas que é um artefato misterioso criado pelos deuses e você encontra também o deus das profundezas a boca dele entretanto ela está inativa aqui o cubo inclusive esse cubo que a gente encontra era o artefato que o nosso personagem que o Outlander no caso ele encontrou a sua família inclusive faleceu nas mãos do próprio Legard porque o Legard estava querendo esse artefato mas como o Legard não fala nada nada acontece que o Legard simplesmente não se lembra de nada então ele nem lembra que ele queria esse artefato a partir desse momento do jogo nós vamos descobrir um pouquinho mais sobre a trama mais principal que são os deuses e existem dois grupos de deuses os deuses antigos e os deuses novos graças ao cubo nós conseguiremos ter acesso a tumba que nos levará a Mahabri a cidade dos deuses essa cidade já foi bela entretanto ela está bem destruída aqui mas graças ao cubo nós podemos utilizá-lo de um dispositivo em que faz meio a gente viajar no tempo a gente volta na cidade como ela era antigamente é possível ficar alterando entre o presente e o passado assim você descobre segredos ou itens até para progredir nessa área é um pouco necessário fazer isso aqui a gente encontra em primeiro contato um inimigo chamado de Uteros e dá para saber porque ele tem esse nome eles são bem lentos e é bem tranquilo de derrotar a gente consegue chegar no centro da cidade de Mahabri e vai até uma biblioteca onde a gente vai encontrar o primeiro deus que a gente vai enfrentar nesse jogo que é o Valtail ele é um dos novos deuses um desses quatro novos deuses ali e ele é como se fosse o deus que representa meio que o conhecimento vamos parar aqui que eu preciso dar uma explicação e contextualizar vocês sobre os deuses desse mundo existem os deuses antigos e os deuses novos é como se os deuses antigos fossem os deuses originais e os deuses novos fossem os deuses da Shopee os deuses antigos como a Sylvan eles criaram a humanidade ela criou os humanos e amou os humanos o outro deus o Grogroth ele era o oposto ele meio que trazia a morte para os humanos mas ele era necessário para o ciclo da vida era como se fosse o oposto né entretanto os humanos acabaram decepcionando os deuses a Sylvan viu que os humanos nunca conseguiriam amar ela da forma que ela os ama na verdade entender o que significa amor para a Sylvan é um pouco estranho né a gente tem aquele casamento de carne que é uma das formas de entender o amor o outro grupo lá dos coelhos acha que o amor é você ficar fazendo né vucu vucu 24 horas então assim nem os humanos sabem direito como que é a demonstração de amor para essa deusa só que o fato é que ela viu que assim os humanos não amavam ela e eles decidiram largar eles criaram os humanos e depois largaram falavam vamos embora deixa esses bichos chatos aí né os caras ficam fazendo aí poluindo rir etc não mentira não tem isso no jogo mas assim os humanos decepcionaram eles né guerras e etc e aí a humanidade ficou meio que abandonada então um grupo de 5 humanos decidiu né ir até a cidade de Mahabri e tentar se tornar deuses né chegaram então nessa cidade e conseguiram virar de fato deuses era um grupo de 5 humanos entretanto um deles abandonou essa ideia mas como eu falei um novo deus não é necessariamente um deus antigo um deus completo é como se fosse algo mais para um semideus algo do tipo né e o Voteio ele é um desses deuses é um dos novos deuses inclusive para a gente derrotar ele a gente vai enfrentar meio que só o rosto dele a melhor forma é você acertar o lado direito do cérebro e usar a habilidade de falar com ele conversar com ele e ele vai simplesmente fazer uns testes de conhecimento de mundo com você ele vai fazer várias perguntas para você e se você acertar essas perguntas inclusive essas perguntas interessantes para você até saber um pouco mais sobre a história você vai causar um dano em todas as partes dele é um dano bem considerável assim você persistindo nisso e atacando a parte específica dele você vai ganhar a Enlightened Soul que é uma relacionada a este boss bem contando a história sobre o Valtail ele achava que a forma de chegar próximo ou virar um antigo deus era fazer o que a Sylvan fez criar uma forma de vida a Sylvan criou os humanos então para ele para virar um deus definitivo era a forma dele era criar humanos e é por isso que a gente encontra por exemplo aquele úteros que é uma forma uma tentativa dele criar humano ele tentou fazer robô ele tentou fazer humanos ali de carne que depois virou um inimigo que a gente encontra bem forte inclusive que é o Lord of Flies então ele tentou várias formas inclusive muitas das criaturas que a gente encontra aqui elas foram criações do Valtail a gente encontra aqui na cidade no caso enfim a gente conseguiu derrotar e pegar a nossa primeira alma a gente precisa de todas as almas para a gente derrotar esses novos deuses para a gente chegar no final verdadeiro voltando então para a própria cidade a gente consegue de uma forma bem oculta no mapa encontrar um laboratório que é o laboratório do Valtail existe um recipiente nesse local e vários manequins um recipiente é um dos experimentos dele inclusive que você pode criar um clone seu humano né sim é só a casca sua mas você pode utilizar ali do seu sangue e isso vai criar uma cópia exatamente igual a sua ele vai ser necessário mais para frente ele não se junta a sua parte nem nada mas você tem uma cópia bizarra ali do seu personagem andando como se fosse um manequim de carne né e voltando para a cidade a gente encontra no centro ali dela mais na parte alta uma câmera de sofrimento e a gente até encontra uma criatura presa ali né sem pele que são conhecidos como os avermelhados aqui a gente pode utilizar o próprio clone nosso como um sacrifício né a dor dele vai invocar um outro deus que é chamado de o atormentado essa criatura ela te persegue ali na primeira forma mas ele é bem fácil de derrotar na primeira forma e essa questão de dor e tal me lembra muitos dos cenobitas lá de Hellraiser cara eu acho a aparência dele me lembra muito né e ele é basicamente adepto a isso a dor e sofrimento você sacrificando o seu clone ali da forma bem ruim né você consegue chegar na poça ali que gera enfrentar este deus né na forma dele final semideus chame como quiser a primeira fase dele é tranquila né a segunda que é um pouco mais chata tem tipo três mecanismos né três círculos que ficam girando e atacando do jogador ali você precisa dar um dano suficiente pra travar esse mecanismo e aí sim você vai conseguir causar dano no chefe principal repetindo esse processo né ele usa até um golpe ali que as correntes te puxam causam dano chato você consegue derrotar ele e pegar a alma dele né assim você já tem duas almas dos quatro deuses o atormentado ele se chamava Ron Shambara ele era um poeta mas ele tinha a crença que ele achava que você só poderia fazer arte a partir do sofrimento e da dor e ele continuou com esta ideia com esta imaginação de que tudo ali a arte talvez até a forma de ser um deus completo seria através de sofrimento e da dor e é assim que ele trabalha basicamente você encontra né umas criaturas que ficaram presas ali e quando você derrota o Shambara o atormentado essas criaturas elas são libertas ficavam presas em corrente sofrendo ali e eles são os anjos brancos eles são bem fortes né mas se você ali tiver magias e atacar o coraçãozito deles você derrota eles bem fácil mas se você não tiver magia você vai falecer provavelmente esse inimigo aqui em questão é interessante porque você pode pegar a alma dele e criar um item que faz você ter um turno extra é muito bom é um dos melhores itens do jogo inclusive agora indo lá na direção leste da cidade a gente vai encontrar uma torre onde a gente tem uma caminha a gente pode salvar o jogo dormir ali só que não vai salvar o jogo coisa nenhuma você vai ser transportado para nada mais nada menos que para Yarna eu não estou zoando é muito parecido esta área aqui ela meio que está no domínio de uma das deusas que é a Nilvan e ela é conhecida como a deusa sem fim e esse nome diz isso porque ela busca a eternidade o que dá a entender que os deuses os deuses da Shopee eles não são eternos e ela busca uma forma de vida eterna nesse sonho a gente consegue rever a vida de todos os personagens jogáveis do game inclusive do personagem que a gente escolheu então a gente vê o Enki e a sua visão ali no momento que ele ia ser sacrificado ele consegue ter a visão de que o Legard ele faz parte da profecia o Kahara aceitando com a sua mulher buscar o Legard em troca de dinheiro a gente contra o Outlander e a sua vila e a sua família simplesmente sendo derrotada e aqui nesta parte que a gente encontra a gente inclusive consegue ter uma luta com um boss bem desgramado que é a vovó da pele tem uma pequena forma ali que parece ser tranquila mas depois ela vira um boneco de três braços e três pernas e dá bastante dano você tem que eliminar o mais rápido possível as perninhas e os braços inclusive ela tem um golpe especial que ela pode arrancar olha que maravilhoso a pelinha a pelisita do rosto do seu personagem ela fica nessa forma bonita aí é bizarrão né e depois de derrotar ela a gente tem finalmente a visão da Dars que é membro dos cavaleiros do Legard e aqui a gente consegue ter até um pouco mais do background do Legard o Legard ele tinha o objetivo de meio que unificar os reinos eles estavam insatisfeitos com o reino como eles focavam apenas em aristocrata e acaba deixando o povo de lado e ele buscou poder para chegar nesses objetivos e acabou que o Legard foi mergulhando em textos textos ocultos e descobriu sobre os artefatos e consequentemente descobriu ali sobre o cubo das profundezas que poderia fazê-lo atingir esse objetivo e por isso que ele faz aquilo na vila do personagem lá do Outlander porque ele estava com um artefato e esse era o objetivo do Legard para atingir novos patamares e cumprir os seus objetivos ao a gente ver um pouquinho sobre a história do Legard a gente encontra a Nilvan que é a deusa e ela busca a vida eterna como os deuses antigos mas ela diz que a humanidade precisa de um passo a mais para isso e pede para você levar a filha dela para o coração da escuridão se você concordar com ela ela vai te dar a alma dela que é a alma da eternidade mas eu não sei se vocês perceberam mas basicamente a filha dela é esta criancinha que a gente resgata ali no começo do jogo por isso que ela é importante para o final do jogo vocês vão ver mais para frente e aí a gente tem três deuses derrotados com os três deuses derrotados a gente pode finalmente enfrentar o último deus que fica na parte central da cidade ali a gente vai ter meio que uma prova que a gente tem que derrotar a estátua que fica ali basta você atacar os braços e depois você finaliza essa estátua bem tranquilamente aqui daqui para frente para o jogo se você pegou as armichas se você pegou os principais itens com a sua party provavelmente você já não vai estar passando tanta dificuldade igual no começo que é surreal aqui a gente vai entrar numa área no passado primeiro e vão ter cachorros aqui saem correndo igual um louco e a gente vai encontrar um daqueles órgãos pulsantes e é o último então a gente vai simplesmente cortar e esse órgão vai ali de arrasta para cima aqui a gente consegue pegar a chave para o trono e voltando no presente a gente vai fazer o mesmo caminho agora com armadilhas até chegar o último semi-deus deus da chopee o François que é uma das lutas mais engraçadas que tem este boss aqui ele é meio que o dominante inclusive a alma dele diz isso ele se acha o líder e tal e não deixa mais ninguém chegar ali e se transformar em deus a não ser que você passe por ele você pode lutar com ele tranquilamente e é muito engraçada essa luta aqui porque você pode utilizar a habilidade de conversar como você tem com alguns inimigos do jogo e se você conversar com o François e você meio que zoar ele e deixar ele na dúvida ele vai ficar travado você pode chegar e chamar ele de verme e tal falar que ele está ferrado mas você começa a conversar com ele e falar que ele é só apenas uma marionete de algo muito maior tem algo muito maior por trás de tudo isso e ele fica extremamente bugado ele fala como assim? peraí você sabe de alguma coisa que eu não sei meu amigo? ele fica travado por dois turnos apenas esperando você dar a resposta do que você sabe pra ele e o engraçado é que esse cara ele é um semideus mas ele tem amnésia porque você pode repetir esse processo a mesma conversa falar que ele é só uma marionete e tal ele fica travado por mais dois turnos ou seja é um chefe que você derrota sem ele se quer encostar a mão em você é bem cômico e simplesmente porque ele fica bugado e fala peraí eu quero ser o maior aqui mano tem um negócio acima de mim que vacilo né e ele perde pra você né segunda forma ele vira um negócio dourado lá e você pode repetir o mesmo procedimento que ele vai perder pra você derrotando o Francois você derrotou ali os quatro novos deuses os quatro novos deuses caíram né pro final canônico não é necessário você enfrentar o Francois é só você derrotar ali os órgãos né mas para um dos finais do jogo sim isso porque o trono que ele está sentado ali te permite ascender como um novo deus mas a gente volta aqui depois quando a gente for falar desses outros finais então objetivo cumprido né deus da shopping derrotado vamos voltar lá para aquela vila onde a gente pegou o cubo lembra daquela boca então aqueles corações ali aqueles órgãos pertenciam a esta criatura que meio que foi derrotada né ela abriu a boca e você vai poder entrar ali esta criatura é ninguém mais ninguém menos que um dos deuses antigos o deus das profundezas é como se aquela parte ali fosse o corpo dele como se talvez ele nem tivesse mais aqui mas né que a influência dele o fato dele estar ali ele meio que é como se estivesse embaixo da dungeon a presença dele ali simplesmente faz a dungeon ser o que ela é então é por isso que a gente tem os guardas corrompidos a maioria dos inimigos ali iniciais da dungeon as coisas que estão acontecendo aqui né é basicamente é por causa desse deus inclusive né um dos capitões ali que coordenava tipo o diretor dessa dungeon ele né tentou purificar essa dungeon mas ele falhou e ele acabou se tornando o corvo que a gente enfrenta e a o Buckman e a sua equipe veio pra cá pra resgatar justamente ele mas ele já tinha havido se transformado essa criatura ela é responsável também pra dungeon mudar de forma por isso que quando você joga com uma outra classe num nível de dificuldade diferente por exemplo a dungeon muda um pouco de forma é por causa dessa criatura então ela afeta meio que diretamente a dungeon só com o seu corpo ali e agora né a gente pode ter acesso a boca dela acessar a boca dela ali e seja bem vindo uma das partes mais desgraçadas de todo o jogo aqui no chão tem coisinhas que podem te dar dano tem inimigos chatos pra caramba que mesmo você estando forte eles vão te dar um golpe antes de falecer vai tirar HP armadilha que dá hit kill armadilha que deixa sua vida lespinho que deixa sua vida no level 1 tem parte que envenena a sua parte inteira fora a chance ainda de você cair num buraco e encontrar um maldito de um crown mailer de duas cabeças assim esse trecho é mais difícil de qualquer chefe do jogo muito chato e assim tenha recursos aqui dependendo ou você vai repetir e muito essa parte aqui é sério é um sofrimento absurdo isso aqui você vai demorar umas horinhas passando disso aqui decorando mais ou menos essa dungeon aqui essa mini dungeon aí mas você vai eventualmente chegar numa área mais no fundo ainda onde vai ter uma pilha de corpichos ali e você vai chegar na ponta e aí você vai começar a ativar o final do jogo a garota começa a agir estranho ela cai no chão se contorce e vira um chefe ao derrotar a primeira fase dela ali ela começa a se transformar e vira a deusa da fome e do medo é o nome do jogo não sei se você sabe ela vai ter várias formas ela tem mais de quatro formas então você vai derrotar a primeira forma depois vai aparecer a segunda depois a terceira e a última forma final dela aqui né se o RNG te ajudar você consegue derrotar ela até mais ou menos tranquilo embora ela tenha um golpe que possa dar hit kill em você mas você vencendo da mesma forma não importa se você venceu ou não você ficará no estado deplorável você vai perecer e a deusa da fome vai falar por que você fez isso quais eram seus objetivos e tal e agora uma nova deusa nasceu a deusa que uma deusa original da fome e do medo e ela vai reinar e guiar as pessoas e vai criar a idade a era conhecida como a era cruel embora esse nome da deusa seja algo que pareça ruim é a partir dela que ela permitiu que a humanidade evoluísse e crescesse tecnologicamente coisas que a gente vê o efeito mais lá no segundo jogo e assim a gente nunca retorna da Dungeon a gente entretanto ajudou na ascensão de uma deusa humana que vai novamente guiar a humanidade sim acabou mas tem muita coisa em aberto ainda que eu não falei primeiro o Legarde vocês viram que neste final aqui parece que ele não fez importância nenhuma para a história mesmo ele sendo o objetivo de todos os personagens chegar aqui é porque ele é conhecido como o homem da profecia e o desejo do Legarde é ascender como um deus porque o que ele quer é ser forte o suficiente para superar os reis e os reinados e formar o seu próprio reino e eu não sei se vocês perceberam até aqui mas se você já leu Berserk ele é literalmente o desgraçado quer dizer errei o nome o Griffith do Berserk sim é mesmo boneco né quer virar deus os próprios deus ali é se você começar a ver a história do jogo é um paralelo bem parecido com Berserk né e o que aconteceu uma certa noite essa deusa Nilvan ela visitou o Legarde de insônio engravidou dele e girou a criança ou seja a criancinha do jogo ela é a filha do Legarde ela carrega então a alma de deus de semi-deus e alma de humano e ela é a segunda divindade humana a conseguir ascender como um deus antigo o anterior foi o Almer que eu comentei aqui que ele é basicamente a figura de Jesus em todos os aspectos ele tinha tipo 12 apóstolos morreu perseguido morreu na cruz inclusive se a gente for traçar meio que esse paralelo ali na história da bíblia Deus coloca um filho em Maria é como se para ascender a um deus original você precisasse ser meio humano e meio deus da mesma forma da criança que era Nilvan com o Legarde então talvez essa seja a verdadeira forma o verdadeiro passo para se criar um verdadeiro deus mas a gente tem até então esses deuses antigos mencionados no primeiro jogo o Almer que eu falei aqui a Silvan que é a deusa do amor o Grogoroth que é ali a morte etc Freehunger esses daí são os deuses verdadeiros como eu falei o Legarde ele quer se tornar um deus e isso é possível em um dos finais ao interagir com o trono voltando lá naquela parte que a gente enfrentou o François que a gente ficou zoando ele o trono que permite você ascender a deus é ali e ao você interagir com o trono o Legarde ele revela os seus planos e a amnésia dele nada mais de uma farsa ele sabia de tudo que estava acontecendo e ele meio que te usou como escada mesmo ele sempre quis virar um deus e por isso que ele procurava com tanto afim com as relíquias ele queria unificar os reinos e montar um reino incrível ali sem violência e por isso ele precisava de uma força de ser forte como um deus e ele pode ascender como um deus e aqui a gente tem dois finais a gente pode escolher se ajoelhar perante a Legarde aceitar ele como deus e ele vai virar o rei amarelo e esse final basicamente você vai voltar ao mundo normal sair da dungeon e o Legarde vai conversar a conquistar os reinos e unificar os reinos entretanto depois você encontra ele e vê que ele já não é mais aquela mesma pessoa e tal é muito parecido com o Griffith aqui como se fosse o final berserker isso aqui e tem a versão que você pode não se ajoelhar a ele e você vai enfrentar o Legarde e você vai derrotá-lo e aí basicamente o mundo vai continuar da mesma forma existe mais outro final que é o final do Grogoroth que se a gente for até a área final ali onde a gente vai com a garotinha entretanto sem ela a gente vai encontrar os traços de Grogoroth que é um dos deuses antigos e ele diz que os deuses antigos não estão nem mais por perto não estão nem mais por aí ele fala que os deuses eram muito puros para esse mundo e que você jamais entenderia a forma como as coisas são mas você fala que quer ver a forma das coisas como elas são e ele fala que vai te mostrar entretanto você não vai conseguir aguentar isso tipo é uma parada muito Lovecraft e sim ele te mostra as coisas por trás de como funciona assim aquela coisa que Deus vê e você fica louco você fica insano as suas funções do corpo vão se desligando uma a uma e nada que você testemunhou na cidade nada chega aos pés do que você vê e você simplesmente enlouquece vendo isso de coisas que são maiores que o próprio mundo e é esse o final existem vários outros finais do jogo principalmente se você jogar no modo hard no modo mais difícil você consegue desbloquear o final chamado final feliz esse final ele basicamente segue a proposta inicial de cada um dos personagens por exemplo Outlander não chegou lá para poder se vingar do Legarde basicamente esse é o final feliz dele você vai lá se livra do Legarde derrota alguns chefes específicos você literalmente limpa as dungeons e você vai embora do Carrara por exemplo ele queria dinheiro então apesar de você não conseguir resgatar o Legarde você pode descobrir mapas de tesouro e pegar tesouros específicos e você vai voltar para sua vida normal com dinheiro cada um dos quatro personagens tem um final feliz e específico que precisa ser jogado e fazer uma série de passos e quests para você zerar no modo hard e ainda no modo mais difícil de todos você tem acesso a uma área nova que se chama The Void o vazio que fica depois ali da área que você enfrenta o François você vai poder enfrentar a Sylvia que na verdade são os traços dela assim como a gente contra o Gorgoroth são traços dele não é o deus propriamente só para você ver como eles são poderosos aquilo ali é só o resto deles que ficou ali no mundo e você também pode enfrentar esta versão da deusa sim tem outras variaçõezinhas de finais que você pode simplesmente ir embora da ilha do nada que é um final bem mais básico mas basicamente esses aqui são os finais mais principais do game resumo da ópera basicamente tinham os velhos deuses que são os deuses verdadeiros eles criaram o mundo entretanto se decepcionaram com o mundo foram embora do mundo os humanos tentaram substituir os deuses formando os nove deuses que eram cinco pessoas dessas pessoas quatro apenas viraram os deuses uma delas desistiu essa pessoa que desistiu é um personagem que a gente encontra que é o Nos Ramos o Nos Ramos ele era um estudioso e ele provavelmente viu que aquela ascensão não era a ascensão verdadeira e ele acabou desistindo no processo de se tornar um semideus e por isso que ele é uma pessoa que tem tanto conhecimento porque ele provavelmente seria o deus ali o Enlightened One o deus dos conhecimentos inclusive outra coisa que acontece assim que o jogo dá a entender é que existem tipo ciclos de deuses então o deus ali que é o Valtail por exemplo outrora tiveram outros deuses relacionados ao conhecimento antes do Valtail um deles é o Nasra que é um personagem que a gente encontra que é só uma cabeça ele não tem o corpo dele e ele é muito forte ele consegue inclusive invocar um demônio ele é um personagem um tanto misterioso mas ele tem muito conhecimento então você tem os deuses que nascem com essas almas específicas e que eles vão substituir os deuses novos os deuses novos não são eternos a gente encontra até um salão que mostra todos os deuses que meio que já existiram ali na própria cidade e basicamente é isso a grande parte das informações desse jogo sim tem mais umas coisas ou outras mas é bem interessante para vocês entenderem como é que é a história principal a mecânica do jogo e as inspirações bem fortes a Berserk aqui as bizarrices que esse jogo tem né e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo deu muito trabalho então eu agradeceria de coração se vocês puderem contribuir pelo menos com aquele likezinho porque ajuda muito e é isso meus queridos eu fico por aqui espero que vocês tenham gostado um grande beijo um grande abraço um beijo no popô até a próxima e tchau tchau